Que reencontro esse sábado, hein? Mas que reencontro esse sábado. Atlético vai encontrar o Santos na Vila Belmiro, um dos jogos, historicamente, onde o Atlético mais sofre fora de casa. Ele ficou de 2005 a 2021 sem ganhar nenhum jogo na Vila Belmiro, até que o gol do Zé Ivaldo quebra essa escrita. Só que a gente não tá falando do encontro ou reencontro do Atlético com o Santos, que já fizeram jogos históricos, batalha por título de campeonato brasileiro. Já teve disputa em mata-mata de libertadores. A gente não tá falando do reencontro do Atlético com a Vila Belmiro, que é esse estádio que sempre machucou muito o Atlético. A gente tá falando de um reencontro com um cara que tava até pouco tempo aqui, que é o Paulo Turra, né? O Paulo Turra foi treinador do Atlético nos seis primeiros meses do ano. Acho que dá pra dizer seis primeiros meses. E não deixou saudade nenhuma, né? A questão é essa. O Paulo Turra não deixou saudade nenhuma. Mas, pelo menos eu, o Thiago, eu fiquei com algo pessoal em relação ao Turra. E eu nem sei se esse vídeo vai chegar a ele, mas internamente quem acompanha o Clube Atlético Paranaense vai saber do que eu tô falando. Porque, pra mim, o Turra, ele representou um movimento que eu acho que foi péssimo pro Atlético. Um movimento que, óbvio, teve seus méritos. Um movimento que eu acho que tá na história por ter levado o Atlético pra uma final de libertadores, ou ter ajudado levar o Atlético pra uma final de libertadores, que é o escolarismo. O Atlético, ele dá esse cargo de treinador primeiro ao Escolari, mas a gente sabia que o Turra era um cara que tava treinando equipe. O Escolari dificilmente fazia as atividades de campo. E logo depois o Escolari vira head coach e o Turra vira treinador. Então, tanto o Turra quanto o Escolari e quanto o Pracidele, eu acho que eles cometeram um erro muito grave na história do Atlético, que é o seguinte, eles afastaram o Atlético do que realmente é o Atlético, da cultura de futebol atlético paranaense. E lembrando, eles não afastaram porque eles não tinham material humano. Eles afastaram porque eles acreditavam naquela maneira de ver o jogo. Isso, pra mim, é quase que imperdoável. Eles podem ter a convicção deles, tudo certo. Mas, descredibilizar a maneira que a torcida gosta de jogar, a característica dos jogadores, a maneira como o clube cresceu, a maneira como os grandes times escreveram a história do clube atlético paranaense nos principais momentos, é quase que imperdoável, assim. Porque eu acho que existe uma grande diferença, por exemplo, de 2021 pra 2022. Se eu olho o time de 2021, claramente, claramente, era um time mais limitado, tecnicamente. Era um time que sofria mais pra enfrentar adversários de um grande nível. Então, assim, não é nenhum grande mistério que aquele time, ele tinha mais necessidade de jogar de uma maneira reativa, jogar de uma maneira retraída, do que o time de 22. E não que o time de 22 não pudesse jogar em alguns momentos no contra-ataque, nas transições e tudo mais. O time de 2022 tinha essa possibilidade. É o que a gente sempre fala, não existe certo e errado no jogo. Mas, só jogar de uma maneira, de uma maneira que botava o atlético sempre numa posição muito frágil. Ah, mas o atlético se sentia confortável sem a bola. Podia até se sentir. Eu acho que em algum momento isso realmente existiu. Mas, eu acho que também deixou de existir. Eu acho que em algum momento o atlético, ele ficava sem bola, não por opção. Eu acho que em algum momento o atlético ficava sem bola, porque era a única coisa que sabia fazer, era a única coisa que era trabalhada, a única coisa que essa comissão técnica, esses profissionais, eles pensavam de futebol. Era um pensamento muito pobre, era um pensamento muito insuficiente. Sabe? Um pensamento muito insuficiente. O que afastava o atlético da sua identidade, o que afastava o atlético da sua cultura de futebol, e o que afastava os jogadores das suas características. A gente diz que não existe certo e errado no futebol, mas se existir, é respeitar a característica dos jogadores. E assim, o Turra em nenhum momento, em nenhum não, no Campeonato Estadual ele teve um momento. Acho que a gente precisa deixar isso bem claro. No período Filipão-Turra, o momento que o atlético mais tentou jogar bola foi quando o Turra estava no comando no Campeonato Estadual. Dois meias, time agressivo, pressionava, tinha variação tática, atacava de um lado, atacava de outro. Tanto que foi um dos times com melhor aproveitamento no começo do ano, tanto que foi um dos times com melhor ataque no início do ano, um dos times que mais finalizava. Só que quando apertou, só que quando ele teve que provar o ponto dele, só que quando ele teve que mostrar que aquilo era o certo pro Atlético, e você tinha Canobi confortável, você tinha Terence confortável, você tinha Vitor Bano confortável, você tinha Pablo confortável, você tinha Fernandinho confortável, ele peidou. Ele peidou e voltou com a ideia do Filipão. Então o Turra só mostrou que quando a gente precisava que ele defendesse as convicções dele, ele foi frouxo. Ele foi insuficiente pro cargo que deram a ele. A gente imagina que o técnico do clube atlético paranaense, independente da ideia, ele vai sustentar a ideia. O próprio Filipão achou a ideia muito pior do que a do Turra durante o Campeonato Paranaense, mas o Filipão sustentou, o Filipão teve impulso. O Wesley tá sustentando, não tá conseguindo os resultados, mas tá mantendo. Porque ele acredita que aquilo vai dar certo. E o Turra, ele não conseguiu acreditar que o melhor momento dele, com a camisa do Atlético, treinando o Atlético, óbvio, ele poderia ter uma sequência nas principais competições. Ele poderia ter mais chance de dar certo do que aquele modelo retrógrado. Então, assim, dá pra dizer que o Turra, ele é a personificação dos seis meses perdidos de trabalho do clube atlético paranaense. E no final das contas, isso é muito triste. Porque a gente não queria que esses seis meses fossem perdidos. Muito pelo contrário. A gente queria que o Atlético tivesse esses seis meses pra desenvolver um trabalho e que o Turra pudesse tocar a longo prazo. Mas se ele se mostrasse suficiente. O que não foi. Teve problemas com jogadores. Se desentendeu com líderes do elenco, onde ele... Não vou falar que ele foi em mau caráter, mas se ele ver esse vídeo, ele vai saber exatamente do que eu tô falando. Tiveram episódios com o Fernandinho. Tiveram episódios com outros jogadores, com o Pedro Henrique. Eu não tô falando que ele é odiado. Mas o trabalho não era bom e todo mundo sabia disso. O clima não era bom no vestiário e todo mundo sabia disso. E óbvio, não era só por causa do Turra. Acho que essa representatividade do escolarismo, também na imagem do Turra, pesava muito contra ele. Porque era um modelo que ninguém gostava. E desde 2022, os jogadores deixavam claro. A gente prefere jogar de outra maneira. A gente quer jogar de outra maneira. E eram ignorados. Sabe por que eles eram ignorados? Porque essa comissão, ela foi, além de frouxa, na visão do Turra, ela foi arrogante. Só a maneira de pensar o futebol deles que valia. Essa comissão, ela foi dura de se trabalhar. Dura de se trabalhar. As conversas internas que se tem são muito difíceis. E o time dentro de campo era muito nítido. Além das declarações. Só que eu acho que as declarações ficavam mais pro Filipão. Mas o time dentro de campo também demonstrava o que o Filipão falava nas declarações. Demonstrava um futebol pobre e naturalmente demonstrava como eles enxergavam o Atlético. Como um time que precisava ficar trancado, precisava se retrair. Todas as vezes possíveis quando aumentava o nível de enfrentamento. Agora que, por exemplo, a gente tem o Wesley que incentiva o time, o time tá reaprendendo jogar. Porque foi um time que foi moldado a dar bico pro lado durante quase um ano. Então, assim, o sabor desse reencontro com o Turra vai ser um sabor de que bom ver você em crise em outro clube, sabe? Não que eu torça pro mal do Turra, mas eu acho que o que o Turra plantou, o que o Filipão plantou no Atlético... E eu nem falo da maneira como eles saíram. Tô cagando. Tudo que eu mais queria era que eles saíssem o mais rápido possível. Mas o que eles plantaram no Atlético não foi legal, né? Não foi legal. Tanto futebolisticamente, quanto em questão de relações, quanto em questão de herança de jogo. Turra e Filipão, não vou dizer que eles deixaram uma herança maldita, mas é algo muito próximo disso. É algo muito próximo disso. E vê eles em outros clubes, no Atlético Mineiro, no Santos, e percebendo como o Atlético era um clube que salvava a pele deles, que esse elenco de jogadores era um clube que salvava a pele deles, porque tá muito nítido a dificuldade que eles vêm tendo, muito maior do que eles tinham no Atlético, tanto em Santos quanto no Atlético Mineiro é gigante. Então esse reencontro com o Turra vai ser um reencontro de... Não sei, é um sabor de saber que a gente tá melhor agora. Sei que tem muita gente com desconfiança em relação ao Wesley Carvalho, mas escreve o que eu tô falando pra vocês. O trabalho do Wesley vai engrenar, mano. Tenham fé, vai engrenar. O trabalho é bom. Eu acredito de verdade.